O Bright White aponta pro Reinaldo Várias vezes mostrando que ele que fez a jogada Vermelho pra Carlinhos Teto pra Carlinhos Carlinhos e Walter Kahneman O juiz tava de costas Carlinhos Então Luiz Tá tirando a mão dele Mas enfim, pra mim não É, eu acho que Parece que pega